Seja muito bem-vindo a mais uma oração aqui no nosso canal, a oração de agora com a participação do meu filho Benjamim, meu caçulinha. Hoje completando sete meses de idade. E é sete meses de idade e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo da espera. Será que existe algum momento em que Deus para? Em que a obra de Deus cessa nas nossas vidas? Será que existem momentos em que Deus se esquece de nós, meu filho? Porque às vezes a sensação que a gente tem é essa, né? O tempo da espera, eu costumo dizer que talvez seja um dos grandes desafios de qualquer cristão, seja o tempo da espera. O tempo da espera normalmente vem acompanhado com silêncio, às vezes ele vem acompanhado com a nossa ansiedade. Muitas vezes ele é potencializado por más notícias e a gente tem muita dificuldade com o tempo da espera. Em um mundo onde tudo tem uma velocidade tão grande, o quanto que você está preparado para esperar o tempo de Deus, que é lógico, é regido pela vontade dele. E segundo a Bíblia, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então o tempo de Deus, ainda que seja o tempo de espera, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, esse daqui é o Benjamim Rabelo, meu filho querido, maravilhoso, meu filho de número 4, com 7 meses de experiência. Nós vamos hoje ler um texto que está no livro de Abacuque, é um profeta bíblico no Velho Testamento, esse livro chama Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 3. Quer ler para a gente, Benjamim? Preste bem atenção, acompanhe comigo essa leitura, diz bem assim. Porque a visão ainda está para cumprir-se, ainda está para cumprir-se, no tempo, que tempo que é, irmão, que está escrito aí? No tempo determinado. Se tardar, se tardar faz o quê? Desespera? Pede a fé? Fica com medo? O que está escrito aí, irmão? Se tardar, espera-o. Por quê? Porque certamente virá. Não tardará. Amém? Sabe o teu sonho? Sabe a promessa que Deus fez para você? Sabe o teu livramento? A promessa é essa. Ela virá, certamente virá, não tardará. Deus, Deus ele tinha um plano para a vida daquele povo, para o seu povo. Assim como Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus, ele tem todas as coisas no controle das suas mãos. E o profeta ali, o profeta Abacuque, ele se questionava querendo entender por que que Deus aparentemente não estava agindo. Me diz aqui, Benjamin, por que que parece que Deus não está fazendo nada? E na hora que está doendo, né, irmão? Isso é mais desafiador ainda. Recentemente, uma seguidora aqui no nosso canal, ela me mandou uma mensagem dizendo que como é difícil esperar no momento da dor. Ela tem uma enfermidade, ela já nasceu com esse problema, ela sente dores todos os dias. Eu nem sabia disso. E ela sente dores todos os dias e para que ela consiga dormir, ela precisa colocar uma música, se concentrar nessa música e tentar se esquecer, se desligar de tudo ao redor, inclusive da dor dentro dela mesmo. Então, existem alguns momentos que a espera, a dificuldade da espera, ela é potencializada. Talvez você esteja passando em um momento como esse, em que você traz a impressão, poxa, será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus não está vendo a situação pela qual que eu estou passando? É interessante porque alguns salmos, não só um, em alguns salmos, o salmista diz, Senhor, venha e não tarde. Não tarde, venha depressa. Alguns salmistas chegam a dizer, cada salmo é como uma oração. Então, o que o Senhor fez para Abacuque? O Senhor, ele trouxe uma resposta para Abacuque. Ele entendeu, então, que Deus não falha. E que ele faz sim cumprir todas as suas palavras e todas as suas promessas no tempo determinado. Deus tem o tempo certo. Nós temos, é claro, dificuldade de compreender. Nós somos como uma pequena criança. Benjamim, em seis meses, ele quer tudo, é lógico, para agora. E a gente, com 30, 40, 50, 60, 70 anos, a gente também quer as coisas o mais rápido possível. Mas o tempo perfeito, ele pertence ao Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo determinado por ele. Vamos orar por isso? Vamos orar crendo que o tempo certo de Deus, ele já está chegando, que Deus continua no controle. E ainda que, aparentemente, Deus, ele continua se movendo e nós somos o grande alvo da obra de Deus. Vamos dizer isso aqui para as pessoas hoje, Benjamim. Olha aqui no celular, aqui na câmera. Você é o grande centro da obra de Deus. Deus, ele está com os olhos, com as mãos, ele está completamente voltado para te conduzir para planos superiores. A palavra do Senhor nos diz, eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Vamos orar, então, a Deus, para que o Senhor nos ensine a confiar mais nele, a confiar no tempo de Deus. Aprendemos a esperar. E para que o Senhor possa nos conduzir ao que devemos fazer no tempo da espera. Amém? Ore assim comigo. Diga assim comigo. Senhor Deus, Obrigado por esta palavra. Ensina-me a viver com paciência e ajuda-me a esperar pelo tempo determinado. Perdoa pela minha ansiedade e, muitas vezes, até a falta de fé. Eu sei que o Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhos. Eu sei que o Senhor jamais irá me deixar desamparado. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e compartilhe esta mensagem, esta oração com pessoas queridas. Deus o abençoe.